Olá, tudo bem? Bem, aqui estamos nós mais uma vez para trazer para vocês uma plantinha de nossa coleção e, é claro, tentar melhorar ainda mais, elevar ainda mais o seu nível de conhecimento acerca dessas plantinhas maravilhosas que são as Rosas do Deserto ou até mesmo ajudar você a melhorar o trato ou os cuidados que você tem aí com as suas plantinhas. Pois bem, hoje vamos trazer uma plantinha fantástica de uma variedade que desperta muito interesse e curiosidade nas pessoas e vamos falar sobre a Nova Tanzânia. Pois é, você já ouviu falar nessa plantinha? Você já viu? Você tem? Deixe aqui nos comentários que eu vou ficar muito contente em ler e saber se você já tem uma plantinha dessa. Pois bem, nós temos aqui quatro exemplares e vamos inclusive falar sobre duas variações que geram muitas dúvidas. Muito bem, olha só, eu vou trazer essa primeira plantinha, é uma plantinha que já está na hora de trocar de vaso. Por quê? Porque, olha só, nós já temos raízes saindo aqui por debaixo do nosso vaso, o que significa que esse vaso já está pequeno para esta plantinha, ok? Então ela vai ficar aqui meio que saci-pererê, meio que tortinha. Bom, é uma planta que está com folhas apenas na ponta do galho, normal, tranquilo, estamos no inverno. É uma plantinha que começou a me soltar brotações na parte de baixo, que ela não tinha, tá? E tem características bem interessantes, suas folhas são mais alongadas, são mais compridas, apesar de serem bastante largas. Isso termina gerando uma série de dúvidas a respeito desta planta. Bom, o que que acontece? É uma plantinha que no mais está saudável, caldex está firme, o seu galho também está firme, não me mostra, não é sinais de nenhum tipo de patógeno ou doença, não tem manchas, as suas folhas também não têm setos, nem na sua parte de cima, nem no seu dorso. Então é uma plantinha que aparentemente está saudável. Temos aqui um outro exemplar, a mesma coisa. Apesar deste daqui está um pouco melhor, um pouco mais desenvolvido. Dá para ver aqui também, né, que tem um galho com a predominância apical muito forte. Dá para ver que aqui embaixo nós temos novas brotações, né, tem umas outras aqui também. Não haviam essas brotações nessa plantinha e isso termina me deixando bastante, bastante satisfeito, bastante feliz, não é? Inclusive esta daqui me apresenta aqui alguns botões florais. Olha só, aqui em cima estão vindo alguns botões florais, o que é bem interessante. É uma plantinha que também está com caldex bastante rígido, não vejo manchas, não vejo presença de patógenos. Suas folhas também estão limpas, não vejo insetos, nem na parte de cima, nem no dorso das suas folhas, o que me sinaliza também que essa plantinha aparentemente está bem saudável, né? E por que eu falo aparentemente? Porque a gente não está tendo acesso à parte radicular, ao substrato dessa plantinha. Então, possa ser que, de repente, aqui dentro a coisa não esteja tão bonita assim. Mas, aparentemente, sim, é uma planta que está saudável. Bom, aqui eu tenho uma outra plantinha, gente, e aqui já começam alguns probleminhas. Essa plantinha daqui me apresenta uma coloração um pouco diferente em seus tecidos. Alguns tecidos me mostram desidratação e, quando eu pego nesses tecidos, eu vejo que eles estão moles, né? Uma grande parte deles, olha só. Esse galho, inclusive, está totalmente mole. Isso pode estar acontecendo por diversos fatores. Não existe um fator determinante, né? Pode ter sido inseto, pode ter sido excesso de chuva, enfim. O que acontece com essa planta é que ela está com uma podridão descendente da ponta ou do meio dos galhos em direção à parte de baixo da minha planta. Dá para ver que eu tenho um galho que está saudável, que é esse daqui, inclusive está com folhas, mas os outros já não estão gatinhos. Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos simplesmente ver como é que estão estes galhos. Então, eu vou pegar este galho daqui e vou promover logo aqui um corte. O que é que eu posso ver neste galho? Posso ver que esse galho daqui está escuro. Está amarronzado. Quando, na verdade, ele deveria ter uma tonalidade clara, né? Então, esse galho aqui, olha só, ele tem uma tonalidade escura. Eu vou aproveitar e vou pegar um galho aqui que eu fiz poda e vou cortar só para mostrar a diferença entre um e outro. Então, desta forma, a gente vai conseguir entender melhor. Esta é a coloração de uma planta saudável, verde, verde clara ou branca. Esta é a tonalidade do tecido da plantinha que nós cortamos. Dá para ver que está simplesmente amarronzado, amarelado. Isso significa que esse tecido está se decompondo. Em outras palavras, esse tecido está apodrecendo. Ok? Bom, então o que acontece? Eu tenho este mesmo problema em outros galhos. Este galho daqui, vamos fazer a mesma coisa, vamos cortar. Dá para ver, inclusive, que o tecido está mole, está esponjoso, olha só. Então, também está apodrecido. O que é que nós vamos fazer aqui? Vamos promover mais um corte. Tecido continua escuro. Mais um corte. Tecido continua escuro. Mais um corte. Tecido continua escuro. É possível, inclusive, que a gente não consiga nem salvar essa plantinha, tá, gente? Neste outro galho, a mesma coisa, vamos efetuar um corte. Tecido escuro. Vamos descer este corte. Tecido continua escuro. Vamos vir aqui na base deste galho. Tecido continua escuro. O que nós estamos verificando é que esta podridão já vem descendo pelo seu galho em direção ao seu sistema radicular. Se ele chegar muito abaixo, não vai ter jeito, a gente vai perder esta planta. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos cortar ela e vamos verificando. Olha só. Tecido marrom danificado. Vamos cortar mais embaixo. Tecido também amarronzado. Vamos cortar mais embaixo. Tecido amarronzado. Vamos cortar mais embaixo. Tecido também amarronzado. Olha só. Significa que esta podridão já está descendo, continua avançando, ok? Toda esta parte daqui não tem jeito. Nós fizemos aqui vários cortes e está mostrando que esta podridão continua descendo. Vamos cortar mais aqui, olha só, continua descendo. Muito possivelmente esta plantinha daqui a gente vai perder mesmo. Então, vamos fazer aqui mais um corte. Também está apodrecendo. O que eu noto e eu cortei perto deste galho é que este pedacinho daqui começa a ficar claro. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou cortar este galho para ver se este galho está claro ou se este galho também está contaminado. Olha só o que acontece, olha gente. Este galho eu tenho uma parte que está clara e uma parte que está danificada. Vamos ver o que é que acontece. Vamos ir cortando um pouco mais para cima. Na parte de cima eu tenho o galho todo bom. O que significa isso? Significa que eu posso salvar o material genético da minha planta. Eu posso pegar este galho e fazer enxerto em outra rosa do deserto, mesmo que não seja da espécie ou da variedade da minha nova Tanzânia. Você sabia disso? Gente, eu sei que vocês estão assistindo o vídeo, mas eu vou pedir licença a vocês só durante 20 segundos para trazer uma informação extremamente importante e que eu acho que você vai gostar muito. Já faz algum tempo que vocês vêm pedindo que eu faça alguns cursos específicos visando os assuntos que mais geram dúvidas no cultivo das rosas do deserto. Pois bem, nós atendemos a este pedido e fizemos uma série de cursos que já estão disponíveis. Fizemos um curso sobre germinação, plantio e germinação das sementes de rosas do deserto. Então se você tinha dúvidas em relação, ou tem dúvidas em relação de como plantar as suas sementinhas, mas seus problemas acabaram-se, porque a gente está com um curso fantástico para você. Fizemos também um curso falando sobre substrato. Como identificar um bom substrato, como comprar ou como fazer um substrato que traga para as suas rosas do deserto o maior benefício possível. Aproveitamos e fizemos um outro curso falando sobre adubação. Muita gente tem dúvidas. Como eu devo adubar a minha plantinha? Que adubo eu devo utilizar? Orgânico? Adubo mineral? De quanto em quanto tempo eu preciso adubar a minha planta para que ela fique sempre bonita e viçosa? Pois é, neste curso nós vamos lhe ensinar isso tudo. E temos também um outro curso que lançamos agora, que é como plantar ou replantar a sua rosa do deserto, minimizando aos máximos os riscos. Pois é, plantar ou replantar com segurança. Como não se bastasse isso tudo, nós preparamos uma oferta especial para você, que está aqui no descritivo deste vídeo. Então corra, vá no descritivo, clique no link do curso que você deseja e venha assistir as suas aulas, porque eu já estou lhe esperando. Então eu posso pegar este galho e simplesmente enxertar em uma outra planta. E eu vou ter então, a partir deste galho, mesmo sendo o cavalo de outra planta, eu vou ter as características da nova Tanzânia. Então eu vou separar este galho aqui, esta plantinha nós literalmente perdemos de fato, e vamos ver se fazemos este enxerto em outra plantinha. Está aqui guardado. Bom, e aqui nós temos outra nova Tanzânia, esta daqui é uma maior. Tem características clássicas da nova Tanzânia. Dentre elas, estas folhas que têm formas, o formato de alfinete. São folhas que são bem alongadas e finas, diferentes inclusive das amiguinhas que nós mostramos aqui. Na verdade, o que acontece é que estas plantinhas podem ou ser uma variação, muito possivelmente por serem hibridizadas, ou simplesmente uma variedade à parte. Ok? Eu acredito que sejam plantas hibridizadas. Bom, esta outra planta também está com caldex firme, galhos limpos, folhas limpas, sem presença de patógenos, de insetos. Aqui tem alguma coisa, deixa eu ver se é uma colchonjinha de carapaça, ou se é apenas uma mancha. Opa, é apenas uma mancha. Uma plantinha saudável, ainda tem algumas folhas e vamos simplesmente aguardar, porque afinal de contas, como eu falei, estamos no inverno. Essas situações que acontecem aqui e que nós mostramos a vocês, é interessante porque mostra que, às vezes, aqui também nós podemos perder algumas plantas. Algumas pessoas acham que não, a maurinha não perde planta nenhuma, lá não tem problema de podridão, lá não tem problema de fungo, lá em Amauri não tem problema de ácaro ou de coxonilha, não. Aqui nós temos tudo o que você tem aí na sua casa ou no seu espaço. A mesma coisa. Às vezes, a forma de tratar ou de intervir é que é um pouco diferente. Às vezes, nós conseguimos identificar um pouco mais cedo, às vezes não, como nós mostramos aqui. Ok? Quando a gente tem um número maior de plantas, fica um pouco mais complicado fazer essa vistoria em todas as plantas sempre. E isso termina, muitas vezes, acarretando este tipo de perda. Bom, mas as outras plantinhas estão saudáveis e vamos, então, tomar conta e cuidar dessas plantinhas. Como eu falei, nós vamos fazer um enxerto com esse material genético e vamos ver o que é que vai acontecer com essa pequena. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado de rever as nossas novas Tanzânia. Espero que, quem sabe, tenha despertado este vídeo, tenha despertado interesse em vocês. Nós temos uma loja lá, nós temos sementes de uma variedade enorme de plantinhas diferentes de rosa do deserto. Venha, nos faça uma visita e, quem sabe, compre algumas sementes. Gente, vou ficando por aqui, mas antes eu tenho que mandar beijos para você que gosta de beijos, abraços, para você que prefere abraços. Se for guloso, beijos, cheiros e abraços. Vou aproveitar para deixar dois vídeos, caso você queira assistir, e também já deixo nosso próximo encontro marcado aqui no nosso canal, quando iremos disponibilizar um novo vídeo ou, quem sabe, em uma das nossas lives. Ficou com dúvida? Ficou curioso? Por exemplo, com esta plantinha que nós perdemos? Venha até a nossa live, faça as suas perguntas, os seus questionamentos, mande o seu recado, que eu terei o maior prazer em lhe ver, lhe receber e lhe responder. Tá certo? Então, desta forma, vou ficando por aqui. Beijo no coração de cada um de vocês. Até a próxima. E bye bye.